Aquela rota tradicional longa, muito longa, da estreia até o cinturão do UFC cheia de fases, etapas diferentes, já virou coisa do passado. A maioria, de fato, pega uns dois ou três caras sem tanta experiência, até ser emparelhado com alguém mais próximo do ranking. E depois de matar mais dois ou três desses, quem sabe encontra o 15º, 14º da lista, certo? E essa rota tradicional é das mais difíceis, tortuosas, porque com o nível de competição atual, quanto mais noites de trabalho, maiores as suas chances de ficar pelo caminho. Porque há sempre aquela possibilidade de encontrar um jogo que não casa, uma noite ruim, você ir lesionado porque precisa da grana, etc, etc. Por isso que um belo histórico, uma estreia impressionante, uma personalidade cativante, ou qualquer coisa que o destaque da multidão é imprescindível para o sucesso nos dias atuais. Olha aí o Poitain, duplo campeão do UFC, com sete lutas. A rivalidade histórica com o Skyrim Adesanya e o background, o sucesso no Glory, foram fundamentais pra isso. No caso dele, um cara com tão pouco tempo de MMA, se tivesse que vencer dez lutas antes do title shot, o caso de sucesso seria o mesmo? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Com sete lutas no UFC, Kamaru Uzman, Islamahashev, nem top 10 eram, sem contar com toda a galera que ficou pelo caminho. Tô falando isso pra analisarmos juntos o caso do menino Sharabutdin Magomedov, o Sharabullet. Pra começar, um ruivo barbudo de 1,90m, striker, nuda-guestão e com um olho só, por si já chama atenção. Aí o cara ainda viraliza mundialmente por sair na porrada na escada rolante de um shopping em Maharskala. Por quê? Porque resolveu chamar a atenção de um cara que beijava a namorada em público, e isso não é moralmente correto na religião deles. Você soma tudo isso ao fato de que ele foi campeão russo de Muay Thai e tá invicto em 12 lutas de MMA com 10 nocautes, e já partimos de um personagem e tanto. Sua estreia, num pay-per-view, já foi uma das lutas mais aguardadas do card, porque ainda por cima seria contra o perigoso Bruno Blindado, que apesar da má fase, já produziu 20 nocautes no MMA. Então saberíamos se o Muay Thai do pirata é tudo isso mesmo. E Shara Bullet não fez apenas 3 rounds a zero, mas sobrou tanto em pé que transformou o striker brasileiro num wrestler. E olha só, nem acho exagero dizer que o Blindado sofreu mais com o Shara na trocação do que com o Poitain. Pra quem não viu, o russo é extremamente dinâmico, rápido, chuta muito com as duas bases e não para, é uma metralhadora. Só que aí vem o copo meio vazio. Blindado, cujo ponto forte não é a luta agarrada, botou pra baixo nos 3 rounds e da maneira que quis. É bem verdade que apesar de ser faixa preta de jiu-jitsu, não arranjou nada no chão. Pelo contrário, o russo de baixo pra cima causou danos, mas ainda assim expôs uma defesa de quedas palpérrimas. Tão pobre a ponto do próprio Dana White dizer na coletiva de imprensa que foi a primeira vez que viu um cara do Daguestão sem wrestling. As revisões sobre essa estreia então foram misturadas. Muita gente preferiu ressaltar o lado positivo, mas outros cravaram que desse jeito o Shara não vai muito longe no UFC. Ainda assim, aproveitando a plataforma, o microfone da empresa e o card grande, Shara tratou de desafiar ninguém mais, ninguém menos do que Marvin Vettori, o quinto colocado no ranking dos médios. Faz um mês isso e de lá pra cá a Shara vem insistindo no desafio. Vettori, verdade seja dita, tava quieto. Afinal, pra que responder? Pra se colocar numa situação de alto risco e baixa recompensa? Pra dar palco pra um mero estreante? Só que ontem ele respondeu, abre aspas, O pirata me desafiou de novo e tudo que eu posso dizer é que aceito o pedido de braços abertos. Dizem pra você ter cuidado com o que deseja, porque pode acabar acontecendo. E ainda marcou o matchmaker Mick Maynard. Pronto, se o UFC concordar com a situação, testemunharemos um salto ainda maior do que o do Poitain, que precisou vencer duas lutas, Andrés Michaili dizia o próprio Bruno Blindado, antes de encontrar um top 5, o Sean Strickland. Sinceramente, não vejo por que a empresa brecar. De um lado, é mais um talento muçulmano pra estrelar cards no Oriente Médio. E do outro, temos um Vettori completamente avulso, alienado na categoria, depois de derrotas pro Robert Whittaker e pro Jared Canonia. Tentando pensar aqui com a cabeça do Vettori, ainda que seja sim alto risco e baixa recompensa, ele deve estar tentando pensar na possibilidade de retorno. Beleza, não haverá qualquer avanço em relação ao ranking. Mas uma vitória sobre um cara extremamente hypado ajuda a recobrar a confiança, um check completo sempre ajuda e o reinsere na corrida. Se esse cara ainda por cima não tiver defesa de quedas e me garante uma noite tranquila de trabalho, melhor ainda. Lembrem-se que apesar do kickboxing ser o background do italiano, ele teve uma noite super tranquila contra o Kevin Holland, convertendo 11 quedas em 5 rounds. Quase frustrou e venceu o Israel Adesanya da mesma forma. Então o cara é eficiente no grappling quando precisa do recurso. Quanto ao Xara, só tem 29 anos, há margem pra progressão. E claro, no Daguestão, o que não falta é mão de obra pra ajudá-lo com o wrestling. Será que ele consegue fechar esse buraco a tempo? Porque se não, imagino que o Vettori será bem favorito. Se sim, o cara pisa no top 5 da divisão até 84 quilos, em sua segunda luta no maior evento de MMA do mundo. E meu amigo, num cenário em que Israel Adesanya e Alex Poitain não estão mais lá, Robert Whitaker tá em baixa, borrachinha não consegue se manter saudável, e o Jared Canonia vai bater 40 anos, pode muito bem ser que o pirata vire um desses casos de sucessos meteóricos. Se o Poitain parecer um unicórnio, uma estrela cadente, um feito geracional, de repente a gente já tem outra nova estrela cadente na sequência. Detalhe, se passar pelo Vettori, o Xara, assim como o Poitain, vai encontrar um corredor de strikers pela frente, o que facilita muitas coisas. Sendo que ele também já competiu como meio pesado, tanto no Muay Thai quanto no MMA. Olho nele. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham da possibilidade do Caolho, o pirata russo, pegar esse sudoeste e já pular todo mundo, furar todo tipo de fila e cair na cara do gol? Vai acontecer? Ele vai parar no Vettori? Deixe os seus dois centavos do seu palpite nos comentários aqui abaixo. Não feche essa janela, por favor, sem clicar no like, sem clicar na mãozinha positiva. É a forma de você retribuir o nosso trabalho. É assim que a gente circula pelo YouTube. E não perde também a resenha de ontem, em que eu falei sobre fofoca, a treta entre Ian Gary e Sean Strickland, um meteu a mulher do outro no meio, teve ameaça de processo e como isso pode impactar a divisão até 77,84 kg do UFC, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.